Olha só, e no aguardado desafio de boxe entre Popó e Bambam, quem chegou um pouquinho, mas só um pouquinho atrasado pra luta, perdeu o nocaute. 36 segundos, 14 décimos. Este foi o tempo oficial do nocaute de Asselino Popó Freitas sobre Kleber Bambam, depois de meses de provocações. Só esta reportagem já vai ter mais que o dobro desse tempo. Mais longa do que a própria luta, já vai ser, por exemplo, a análise, feita pelos dois envolvidos. Vou começar com o Popó, o vencedor. Dê o play, por favor, Popó. Você já foi com tudo pra cima, né? É, acho que demorou muito, sabia? Eu achei que pela cara dele de medo, eu achei que ele ia ficar na primeira queda. Olha lá, pegou. Aí eu caí pra trás. Nessa hora eu caí. Caiu, levantou e acabou. E aí eu já sabia ali na corda, tanto que eu tentei até patir na cabeça, nas costas, assim. Aí ele grudou no canto, aí foi. Aí que eu errei. Mas ali, na hora que ele me enquadrou ali, eu devia ter fechado. Eu não fechei, eu fiquei fazendo assim, ó. No ringue, o campeão do BBB 2002 não acertou um único golpe. Mas no psicológico... Foi o único cara na face da terra que conseguiu tirar o campeão do seu foco, da sua... Ele conseguiu não deixar eu dormir. Esse cara mexeu, rapaz, de uma forma tão grande que parecia que a minha energia vinha toda pra luva. Se não, vamos matar ele, vamos pegar ele. Agora eu vou derrubar ele. Eventos assim, entre atletas profissionais e influenciadores da internet, já são um sucesso no mundo todo. No Brasil, foi o quarto desafio e quatro vitórias de Popó. Me venceu com uma facilidade, lógico. Mas pra mim não foi desmérito nenhum. A obrigação era toda dele. E pra quem tá, às vezes, zoando, né? Pô, apoiou 30 segundos. Pô, esse meu 30 segundos valeu milhões, hein, pessoal? Bambam diz que vai seguir no boxe. E Popó, aos 48 anos, ainda garante ter fôlego pra mais alguns segundos no ringue com quem quiser encarar. Eu acho que até os 50 dá, né? Até os 50 dá. Depois, 51, não dá mais não, né? Não vai ser uma boa ideia. Bambam disse que a obrigação é toda dele, verdade. Mas, ó, melhor lembrar de você, Bambam, lá no primeiro Big Brother Brasil. Porque como lutador de boxe, tem futuro não, mas valeu mesmo assim. Mas, ó, melhor lembrar de você.